Hoje estamos em direcção a Leiria. Os astronautas devem ter chegado da lua. O cara está a ser congredido. Vocês sabem que Jesus não morreu na cruz, ele morreu no Japão. Regi esse aqui. O Majestic, caralho! Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos em direcção a Leiria porque o videógrafo do casaleiro, o Majestic, faz anos e convidaram-nos para ir lá jantar e beber um copo no bar da praia. Por isso é para lá que nós vamos. Fiquem atentos, não percam vídeos, subscrevam, like e comentem porque estamos a dropar vídeos todos os dias. Cartel, cartel, cartel. Porquê que elas querem todas o mesmo? Eu posto o teu carro a carregar, mal agradecido. Porquê que ficaste desaparecida durante um tempo? Porque o ruivo deixou-me. Eu fui para Benidorm em viagem para fazer conteúdo para o YouTube e a Dasha esteve no seu curso, ia trabalhar no salão, que é o que ela faz. Claro, sou uma mulher ocupada. O pessoal é mesmo maluco mano, tipo, saiu do carro, veio para aqui. Pedi o filho para tirar foto. Pedi o filho para tirar uma foto, tipo aqui. E nós a olhar. Nós a olhar, tipo completamente. Ela viu que nós estávamos cá dentro. Viu, claro. E foi muito a creque. Bora lá seguir viagem pessoal. Chegámos a Leiria, estacionámos o carro no menos 3. Eu não sei, Leiria deve, os astronautas devem ter chegado da lua para estar a ver tanta gente aqui. Agora é desporto. Agora é desporto. Já estamos atrasados mano. A saudade é de estar. Já deve estar cheio de foco. Mas se calhar já começaram a comer, não sei. Esta zona realmente é muito bonita. Aqui é a fonte luminosa. Gosto muito de vir aqui passear. Claro mano, na boa, na boa. Como é que viu? Sim. Meiei. Tudo bem? A voz dos costas vem embora assim dos juntos. Criante a morrer de lá. Fábio está a ser que creio. Não, não, não. Calma. Como é que é muito? Estás bem? Este caso virou-se. Vocês sabem que Jesus não morreu na cruz. Ele morreu no Japão. Mas te juro. What? E agora não estava a explicar. Estava à espera da punchline mano. Não, não, não. Ele diz que é mesmo verdade isso. Ele diz que era no Japão. Ele estava a explicar porque. Mano, basicamente o que aconteceu foi que o gajo vazou. Estás a ver? Eu vou-te explicar. A teoria começou toda porque existem. Boa anos de Jesus, estás a ver? Ninguém sabe o que é que se passou com o gajo. Se lhes a bíblia mano, o gajo basicamente até aos 12 anos trabalhou como carpinteiro. E depois o gajo apareceu outra vez tipo como um salvador do mundo, estás a ver? O que é que aconteceu nesse período, estás a ver? Mas como é que ele foi para o Japão na altura de Jesus, meu? Foi a nada, meu. Mano, sei lá, mano. Mano, tens barcos, mano. Ele era carpinteiro, mano. Não, velho. Ele era carpinteiro. O gajo devia ter feito um barco. O gajo é uma tropa noé. A final a arca de noé não foi para os animais. Foi para Jesus e para o Chapão. Foi para baixo, velho. Jesus foi para... E aí? Confirma-se. Confirma-se. Não existe. Não existe, velho. Não existe. Falta ele. Não existe, velho. Está no fundo? Está ali à frente. Está bem? Obrigado. Olha, bolinhas de alheira para a entrada acho que vai ser... Uns bolinhas de alheira. Nós temos bolinhas de alheira, e ela está a ver com a cena do donut. Donuts? É um chocolate de queijo, com fiaba, frito... É muito bom. E depois tens tipo o maionese de cima, é tudo bem bom. Ok. É bem da bom, é bem da bom. Então agora pensei que estava do lado de um donut. Hum! Chocolate? É um donut nem um soco de queijo. Soco de queijo. Olha, o donut é muito bom. É uma cena feita com queijo camambé, envolvida em bacon laminado, com um molho de alho. Chega-se um macaco com um saquinho e diz assim, mano, arranjei esse saquinho, coque e não sei o que é de fazer. E deu-me um saque e fez assim... Hã? O que? Fizesse aquele. Fizesse aquele. Mas se tem barcos, mas para que é que ele morreria? Não, mano, eu vou explicar. Eu não sei se tem barcos, meu. É no tempo de Jesus. Ou eu estou a sair agora muito a burro. Mano, nos tempos dos cobrimentos, acho que eram os tempos dos primeiros barcos. Ou não? Os vikings, mano. Os vikings, mano. Esses caralhos super burro. Esses caralhos. Esses caralhos viram. Verdade, verdade, verdade. Pode ser. Verdade, verdade. Eu vou ver onde é que morreram. E faz aparecer em Jerusalém. Onde Jesus Cristo morreu? Na cruz. Nasceu. Nasceu. Não morreu em Jerusalém. Não, mas agora nasceu onde a estrela o levou. A cruz estava espetada numa areia. Toma um recado e ele fez a areia. O Calvário. O Calvário. O Calvário. Colina onde Jesus foi crucificado. É o principal ponto de pregração em Israel. Procurar assim. Jesus morreu no Japão. No código de pregração. Mano, nenhuma pesquisa, mano. Sozinho nesta pesquisa. And eventually passed away at the ripe old age. 106 anos, o cabrão. Nunca nem viu. Agora eu vou ver. O Jesus Cristo morreu no Havaí. Morreu em Moçambique. Está... Bueda bom. Nunca tinha provado esta cena. Não se esquece qual é que é o nome. Mas já é bom. O molho dá-lhe ali uma cena na carne. Muito boa já. Muito boa. Está do caralho. É mesmo Bip Tartar, mas de salmão. E as pesarias são incríveis também. Estou a sentir aquele gosto quando nós caímos na água. Acabámos de jantar. Estava muito bom. Foi muito bacana. E agora vamos ao spot da praia que é o Pedrogon. Que é um bar na praia. E vamos lá ver um copo. Relaxar um bocadinho. Não vou ficar até muito tarde. Porque quero descansar estes dias. E é isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos! 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 Quero que é? Porque euinkou eu mesmo onde queira que a conversa. Ouhingou euлю a nossa mala sua... Eu nunca sei. Ouguês éное. É uma jessica, caralho! É uma jessica! 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 Vamos aqui tentar argumentar porque é que dizem que lairia não existe? Não sei! Eu sei a resposta! Mas eu vou ouvir tentar deixar-a apinhada! Não sei, não sei mesmo! Eu sei porque é que essa merda existe! Tens uma barata na cabeça! Uma barata? Minha f... Então me explica lá! Explica lá porque é que... Não, não, mas eu tento adivinhar! Lairia não existe porque não tem uma FNAC com mais de 10 metros quadrados! Tem! Eu não tenho! Olha, Lairia não existe porque se existisse era injusto para as outras cidades! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Leiria vai deixar de existir porque eu vou amassar de Leiria! Numa entrevista, mano, o Marcelo Rebelo de Sousa está a falar do... que tem investido em time das terras de Portugal e houve um jornalista perguntou assim e Leiria? Leiria é o quê? Cala-se! A sério? A sério! A sério! A sério! Ele não está na zona dele! What the f... FUNK! Ele disse que não está na zona! Eu disse assim... Ele não está na zona dele! E ele... Eu não estou na minha zona! Ele desculpa! Ele não está na zona! Ele não está na zona! Ele está na zona! Eu vou te invitar! Ele está na zona de Goal! 10 euros, 10 euros Eu falto com 10 euros Eu falto com 10 euros Eu sou caro Eu sou caro Se inscreve a merda do canal Sim Mete like E essas merdas todas Vamos terminar este vlog Essa merda vai crescer, vai subir para o carol Vamos terminar este vlog Partilhem, comentem, deixem like E ativem as notificações Portanto, adoram para os vídeos todos os dias Fiquem vivos para o próximo Seus Cães Ai, podei, creio